Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. Nesse Portal Responde eu vou trazer algumas questões aqui que o pessoal comentou nos vídeos publicados no YouTube. No YouTube não, aqui no YouTube, né? Então vamos lá. Uma dúvida aqui é da Josiane, ela diz o seguinte, me tire uma dúvida, então eu não posso imprimir uma folha A4 em uma impressora A3 ou vice-versa? Josiane, você que está assistindo o vídeo, é importante compreender que a folha A4 é metade do A3. Eu vou pegar uma folhinha ali para você entender melhor. Então vamos lá, essa aqui é uma folha A3 e essa aqui, metade, é uma folha A4. Então numa impressora A3, portanto uma impressora que imprima esse formato aqui, uma impressora A3, ela pode, claro, imprimir uma folha A4, que é menor. Agora, uma impressora A4, ela não pode imprimir uma folha A3, que é maior. Então Josiane, você que está assistindo esse vídeo aqui, fique atento a essa questão. Não é porque o número é menor que a folha é menor. Então entenda aqui, A4, A3 e o dobro disso, que seriam duas folhas A3, é o A2. Então eu tenho o A2, A3, A4 e A5, entendeu? Como é que funciona o esqueminha? É isso aí. Vamos para a próxima questão aqui. A próxima dúvida aqui é da Tatiane Alves. Ela diz o seguinte, usar papel sublimático com tinta comum funciona? Depende para quê? Para fazer sublimação não. Só tinta sublimática sublima. Então se você que está assistindo esse vídeo agora quer trabalhar com sublimação, não adianta você comprar um papel sublimático ou achar que sublimação é qualquer coisa que estampa alguma coisa. Não. Sublimação se faz com papel sublimático e com tinta sublimática. Sublimação é quando você aplica tempo, temperatura e pressão nessa tinta, essa tinta vira um gás e esse gás tinge o substrato. Cerâmica, alumínio, vidro, plástico. Lembrando que são materiais específicos para sublimação. Você não pode comprar uma caneca num lugar, num supermercado, por exemplo, tentar estampar que não vai acontecer nada. Um azulejo numa loja de material de construção que não vai acontecer nada. Então entenda que sublimação eu faço com tinta sublimática. Tinta comum é comum. Você vai fazer impressões comuns e não sublimação. E com a tinta sublimática você não faz impressões comuns. Então se você precisa imprimir um documento, você não vai usar tinta sublimática. Tinta sublimática só serve para imprimir no transfer sublimático e aplicar tempo, temperatura e pressão numa prensa térmica. Ok? Entendido? Então vamos lá, para a próxima dúvida. A próxima dúvida aqui é da Josélia Oliveira. Diz o seguinte, Newton, bom dia. Quero saber como sublimar uma camiseta preta e sublimar a camiseta branca é o mesmo jeito da cinza? Vamos lá. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Primeiro, imagine um gato branco e preto. Se você está vendo no seu monitor, meu computador está aqui do lado, por isso que eu olhei para lá. Se você está vendo um gato branco e preto no seu monitor, o branco e o preto estão presentes. Quando você imprime, você está jogando só a tinta preta no papel. O branco é o papel. Agora imagine sublimação direta. Portanto, transfer e a camiseta preta. Você colocou na prensa a camiseta preta e colocou o transfer e prensou. Quando você prensa esse gato branco e preto, você está transferindo só a tinta preta. Vai transferir? Vai sublimar a camiseta preta? Vai sublimar. Vai dar para ver? Não. Porque preto com preto não vai dar para ver. Vai misturar. Então, imagine esse gato branco e preto em uma camiseta vermelha. Por mais escuro que seja esse vermelho, você vai ter o preto, mas não vai ter o branco. Então, vai ficar um gato branco? Não. Vai ficar um gato preto e vermelho da cor da camiseta. O preto, você vai conseguir estampar em muitas canetas com tons mais escuros. Então, avalie, pense muito bem sobre utilizar canetas coloridas, que é um trabalho muito bacana e que poucas pessoas têm trabalhado. Então, estampar caneta branca, caneta cinza ou qualquer outra cor é do mesmo jeito. Então, explore essas cores. Na serigrafia Sign Filtre Texto 2018, eu vou trazer, ou já trouxe, dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo, um tema bem legal, que é como trabalhar com produtos, como desenvolver e criar produtos inovadores. E um dos assuntos vai ser sobre essa questão das cores. Então, vamos para a próxima dúvida aqui. Gostaria de deixar um convite para você. Se você está assistindo esse vídeo antes da feira, então participe da feira. Assiste o vídeo da palestra do ano passado, que foi bem bacana, e participe desse evento que vai ser bem legal. Se você está assistindo no futuro esse vídeo, saiba que tem algumas novidades no canal. Então, se inscreve aí e acompanha. Vamos lá. Próxima dúvida aqui é do Marcos. Marcos, estou com uma dúvida e não acho a resposta. Minhas estampas ficam com a cor apagada no tecido. Já usei papel resinado, deixei mais tempo na prensa, mas não consigo o resultado que vejo em lojas que fazem esse serviço. Pode me ajudar? Marcos, você disse que já usou papel resinado. Mas e o tecido? Ele é 100% poliéster? Se você quer cores vivas e não cores apagadas, o tecido tem que ser 100% poliéster. Aqui no canal tem muitos vídeos falando sobre isso, mas vamos reforçar. Quanto mais poliéster você tem no tecido, mais transferência de tinta você tem. Então, se você tem, por exemplo, um tecido que é o PV, que é um tecido muito popular, você tem 67% de poliéster e 33% de viscose. PV, poliéster, viscose. Então, você vai ter 67% dos 100% da sua imagem. Então, você vai ter 33% a menos. Então, você tem uma estampa mais estonada, mais apagada. Então, você avaliou a tinta, avaliou o papel, avaliou a prensagem, mas não avaliou o tecido. Então, é importante avaliar toda a cadeia e entender certinho o processo de filmação e como ele funciona. Então, tecido 100% poliéster, você vai ter diversidade. Tecido com quanto menos poliéster, menos transferência de tinta. Então, não fique preso aos nomes dos tecidos, e sim à composição de cada um deles. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Bom, nesse vídeo aqui, são essas as questões que foram levantadas. Então, espero ter contribuído e ajudado com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora e que possa ter trazido clareza nas explicações, que vocês possam compreender cada dia mais sobre esse processo. Eu queria te convidar para conhecer o meu trabalho fora do YouTube no www.portalsurumático.com.br Se você gosta do meu trabalho, acompanha aqui no YouTube. Se inscreve no canal para acompanhar. Fica à vontade para comentar logo abaixo. Sucesso para vocês. Descriando no meu café aqui. Sucesso para vocês. E até mais. Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia hoje? Comenta abaixo também, para me trocar uma ideia. O que você tem trabalhado, o que você tem desenvolvido com sublimação? Se você não conhece sublimação, acesse o portal lá, leia os artigos e assista os vídeos. Sucesso para vocês. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.